Surfar, experiência única de deslizar sobre as ondas, também conhecido como o esporte dos deuses. Se você surfa, você é sim um privilegiado, você tem sim muita sorte, você está sim um passo a frente para o caminho da felicidade. Afinal, o esporte que antes era praticado apenas por membros da realeza, não pode ser taxado como um esporte de vagabundo. Se valorizar o oceano, admirar as ondas, sentir-se bem em contato com a natureza, valorizar o amor, as boas amizades e as boas vibrações fosse a definição de vagabundo, então com certeza nós seríamos. Mas vagabundo é a definição de quem não gosta de trabalhar. E não é que nós surfistas não gostamos de trabalhar, nós não gostamos de viver para trabalhar, o que é algo bem diferente. Afinal, se você vive para o trabalho, provavelmente você está esquecendo de um pequeno detalhe, que é viver. O surf está presente em cada detalhe da nossa vida, em cada simples gesto, em cada sentimento. O maior surfista não é e nunca será aquele que pega mais ondas, mas sim aquele que vive o surf a cada momento, que se arrepia quando vê uma onda perfeita quebrando, que vibra quando vê um brother mandando uma manobra nova, ou simplesmente aplaude quando alguém fica em pé pela primeira vez. Então não se engane, o surf é muito mais do que se parece e está muito além de ir para a praia e entrar em uma onda. O surf conecta seres humanos aos verdadeiros valores da vida. Mahalo e viva o surf! O surf conecta seres humanos aos verdadeiros valores da vida.